Gente, ninguém fala isso, mas esse carro é muito feio Meu Deus, esses RVs é muito feio É um carro muito feio, muito feio, por favor Eu nunca vi um carro tão feio É muito estranho, parece um sapo Meu Deus, que carro horroroso Que coisa feia Vai ter que tomar cuidado É, então, e freia, né? E freia, valeu Você tá saindo? Tô Ah, tá Tá, valeu O cara acabou de bater no meu carro que deu ré com tudo Como é que estão todos por aí? 8.997 km de tracker E quase que acontece um acidente grave Agora há pouco Grave, eu vou dizer porque que é grave Eu tô chegando aqui em Alphaville E aí, eu não tava gravando, pessoal Aí eu entrei no shopping, Alphashopping aqui de Alphaville Tô parado com o carro pra achar uma vaga Veio um cara numa X5 Dando ré em alta velocidade Em alta velocidade Acho que eu gravei até um pedacinho aí Da conversa que eu tive com ele Aí eu buzinando, buzinando uma X5 nova Aí o cara bateu no carro Aí eu falei Puta, pela força da batida quebrou tudo Aí eu vi Só tinha soltado o para-choque do lugar Aqui Mas o restante tava tudo Nem riscou assim o carro Só pegou em cheio, eu acho De modo que não riscou muito assim, né Não estragou o carro Eu tô prestando atenção já na reunião que eu vou fazer Entendeu? E aí É E aí Eu falei Meu, imagina se fosse uma senhora de idade Uma criança teria matado O cara dentro do shopping dando ré rápido com o carro É um perigo, né? É um perigo realmente Falei, meu Tem que tomar um cuidado, cara Eu falo Nossa, como é que o cara dá uma ré assim Sem Sem Prestar atenção, né? Ai meu Deus Cadê os papéis? Tá aqui Perdão, meus caros Bom, depois dessa Colisão frontal aí Que aparentemente não estragou nada Cá estamos com 8.997 quilômetros E vamos enfrentar aquele trânsito enorme Para irmos para São Paulo Estamos aqui na região de Alphaville Barueri Aliás, Santana do Parnaíbe, eu acho, né? E aí Vamos lá A traca tá fazendo uma média de 12 quilômetros por litro de gasolina Porque Tá nessa média boa aí Porque só andei em vias de trânsito rápido E vamos entrar agora à direita na Alameda Rio Negro Vamos embora para São Paulo Ainda bem que não estragou nada O carro abriu um pouquinho o para-choque do lado esquerdo ali Eu apertei e eu apertei E ela voltou Mas impressionante Impressionante O que O patoqueiro não para O que o cara fez de loucura aí Um perigo muito grande Aconteceu uma coisa Se fosse uma pessoa Atravessando ali Seria bem complicado Óculos de grau E vamos de tracker Quase 9 mil quilômetros Desculpa, senhora Eu que não parei agora Ai, meu Deus Vamos Na paz de Deus aqui Olha isso BMW ali Putz, era por aqui Peguei o voo reto aqui Agora sem Errei o caminho Tava pedindo pra voltar lá por baixo Vamos ver Vai dar outro caminho agora Aqui Foi nesse shopping Que é a Alfa Shopping Que o cara deu o ré no carro e bateu É que tá Tranquilo Então Beep Beep Hoje foi o dia que eu não consegui falar com ninguém do escritório Cada um na sua empreitada aí do dia Olha o transe Aqui de Alphaville Pegamos um trechinho aí da rodovia Castelo Depois acesso ao Marginal, Pinheiros E agora estamos na Juscelino Kubitschek E a média de consumo se mantém em bons 12,6 km por litro Justamente porque o trajeto a maior parte foi em rodovia Já olhei o carro de novo, pessoal, não tem nenhum dano aí na estrutural na frente Depois eu mostro pra vocês que tá tudo em ordem, graças a Deus E logo mais, se Deus quiser, vamos fazer o juízo final da Cracker Que não fiz até hoje Tava esperando me levar na concessionária, pessoal Mas não tenho tempo nenhum Pra nada Infelizmente Estou numa rotina aqui Lancinante de trabalho Infelizmente E vim falando aqui No telefone com o pessoal do escritório E agora vamos pra Pro escritório mais uma vez A minha sugestão É que você fale pra ela pra tirar as coisas de lá, né Eu vou até ligar pros advogados do pessoal de São Paulo Que eles estão me cobrando Tirar e deixar na casa do Clayton Algum lugar que o Clayton possa guardar, entendeu Depois a gente acerta com o Clayton sem problemas Fala, doutor Como é que vai você? Bem, graças a Deus Corrido, mas vamos que vamos E sua mãe, doutor, como é que vai? Amanhã tem mais uma sessão de químio Aí termina mais um ciclo Aí depois pra fevereiro tem consult O senhor que decidiu e falou que amanhã não ia dar Eu falei que dom domingo não ia dar, né Falei, tá bom, Davi, vamos tentar na segunda Na segunda Aí decidiu tudo na segunda Mandou todas as pessoas lá pra fazer o transporte, né O caminhão Pra ir na segunda-feira Aí o Davi me falou no meio do expediente na segunda Que na segunda No meio do expediente do domingo Que na segunda não podia Só na terça Aí eu falei, Davi, me ajuda, por favor Davi, a tirar essas coisas daí Agora eu vou ter que mandar Sair pegando outras coisas Sabe, ah, vou até ali Ver se tem, não sei o que Porque, sabe Se ela otimizar nossa vida E facilitar nossa vida A gente facilita dela Sair tudo certo E acabou E não se fala mais disso Eu falei, não, beleza Eu vou conversar com o Rodrigo Ele tem, acho que Um poder aí De argumentação E força com ela Pra que A gente não tenha problemas, né É, a situação é o seguinte É É, a situação é o seguinte É, a situação é o seguinte Bom, mais um pouco de tracker Já com 9.027 km Espero que tenham curtido Se inscrevam, deixem o like Compartilhem Até nossas próximas histórias Fui E aí E aí Obrigado.